Associação Criminoso, o seu nome foi nomeado na Rádio das Comunicações e tudo mais, mesmo se identificou como Claycian em encontros. Aqui. Cara, nós tivemos ordens para prender todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí